Cláudio Ricardo, de 24 anos, é servente de pedreiro. Nas mãos, um documento que não tem validade para o que ele precisa. O mais difícil era o emprego. Arrumei o emprego e agora não tem a carteira para assinar para trabalhar. Com hora marcada para ser registrado no novo emprego, depois de quatro meses sem trabalho, ele está preocupado. Pois não chegou à região do Pontal a carteira de trabalho informatizada, emitida desde 1999 no país. Há mais de uma década e o documento ainda não chegou por aqui. O povo rico de perder o emprego, ficar desempregado mais não sei quanto tempo de novo. A informação que nós temos aqui é que não tem carteira de trabalho. O que você acha desse tipo de coisa? Eu acho que é falta de responsabilidade, que o trabalhador precisa do material para trabalhar. Conforme uma portaria do Ministério do Trabalho, desde o dia 1º de janeiro deste ano, a única carteira de trabalho que poderá ser emitida no país é essa, a informatizada. Aqui na agência em Tiotaba, cerca de 20 pessoas procuram por dia pelo documento e recebem a informação de que só poderão ter acesso a ele em Uberlândia. O prazo de entrega pode chegar a até 30 dias, o que dificulta ainda mais a vida do trabalhador. Serviço que Irani Bernardes veio buscar para a filha, de 17 anos, que conseguiu o primeiro emprego. Lá no Cine eles estão fazendo o currículo do menor para o primeiro emprego. Então era uma oportunidade, né? Que ela pode perder. E para a filha não perder a oferta de emprego, terá que andar mais de 100 quilômetros em busca do documento. O responsável pela agência não pôde gravar entrevista, mas informou que por mês cerca de 350 carteiras eram emitidas e que para a emissão do novo documento informatizado, até o momento apenas o computador chegou. Ainda falta o programa para ser instalado, papel para impressão e a capacitação dos funcionários. E não tem previsão de quando isso possa acontecer e até mesmo as carteiras voltarem a ser emitidas.